Franzino, em sua primeira passagem pelo Botafogo, Gefinho está de volta mais forte após um ano na Europa. O atacante ganhou quase 6 quilos, saindo de 60 quilos, para 66 quilos. A informação é do site GE. Gefinho realizou trabalho específicos no Lyon, aumentando a massa muscular e ganhando massa magra. O jogador evoluiu fisicamente por inteiro, não apenas nos músculos. Os 6 quilos que Gefinho ganhou foram praticamente todos em massa magra. Emprestado pelo Lyon até o fim de 2024, ele poderá mostrar seu futebol novamente no Botafogo. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.